Vamos procurar nas nossas fileiras, vamos procurar naqueles que trabalharam conosco dentro desses 20 anos, aqueles que poderiam mais perto representar esse desejo, essa vontade e essa obrigação do PSDB e do democrata do Estado do Ceará de romper com isso que está aí. Vamos procurar o nome que representasse a renovação, renovação total, um jovem que eu conheço há muito tempo, que parece na sua vida algumas coisas com a minha vida, jovem, empresário, mas desde 18, 17 anos, que trabalha no PSDB, trabalha com a vida pública e tem um sentimento de responsabilidade pública enorme, gigantesco. Um jovem que tem pelas suas características de caráter a honestidade, a seriedade. Um jovem que não está comprometido com esses vícios que eu falei e que estão aí corroendo toda a vida política cearense. Um jovem que vai trazer essa renovação, esse sangue novo como uma transfusão de sangue que a política do Ceará precisa. E nós escolhemos para ser o candidato a vice-governador, na chapa do Marcos Caos, esse jovem que é o Pedro Fioza. Eu queria, ele já foi presidente da Associação Nacional dos Jovens Empresários, pela sua liderança e pelo seu espírito público. E não vai ser o vice-governador, vai ser o vice-governador, vai ser o sangue novo, vai ser as ideias novas, vai ser os hábitos novos, e vão chegar ao governo do Ceará dizendo não a essa corrupção. Eu garanto a vocês, garanto a vocês, Vivo tranquilo, porque vocês ainda vão ouvir muito falar nesse rapaz que está aqui, que é o Pedro Fioza, nosso vice-governador.